A Polícia Rodoviária Federal e equipes do SAMU foram acionados para um acidente envolvendo dois carros de passeio na BR-101 na manhã de hoje. A batida ocorreu perto da cidade de Laje, no centro-sul da Bahia. As cenas mostram os carros bastante destruídos, mas não há informação de feridos. Por causa do acidente, o trânsito ficou lento neste trecho da rodovia. Testemunhas disseram que a batida ocorreu num local onde a ultrapassagem é proibida, em função das duas faixas contínuas. Agora a gente fala de esporte. Tem futebol no Arato Notícias.